O Terraz, lembra minhas perguntas aí, vai. Vamos lá, a primeira que vem do Ricardo, doa R$ 5,00 e vai pra Valurdes. Valurdes, o que achou da liberação do porte da maconha? Isso aí foi o tema da Celana, um dos temas de junho, né? Ainda bem que liberou, porque aí eu não vou ser presa. Só que tinha que ter liberado pra no mínimo 800 gramas, porque é o que eu gosto de andar no meu bolso, né? Tu anda sempre munida. É pra não faltar, né? Melhor sobrar do que faltar. Tu gosta de um cigarro da bruxa? Fala a verdade, a galera não sabe, vai. Eu adoro, eu adoro, eu fico super zen, eu largo meu corpo aqui no sofá e fico lá de perna pra cima assistindo televisão, novela, seriado, droboplay, tudo. É, galera, pra quem não sabe, né, Valurdes agora, já, sexagenária, sexagenária, com 70 é como? Sexagenária é uma, assim, uma hora que faz sexo, por isso eu sou sexagenária sim, com muito orgulho. Eu acho bonita essa frase toda e dá pra virar um belo corte. É, é. Então corta essa porcaria, bota aí pra eu fazer algum sucesso, pelo menos. Quem sabe eu consigo um patrocínio, alguma coisa. Né? Eu sou sexagenária. Uma velha que faz sexo. Tá certo. Dá na dona, dá na dona. Dá na dona, tá toda soltinha já. Mas não é pro seu bico não, viu, do que da camisa de xadrez da Joselito aí, ó. Fica na sua aí, viu? Não é pro seu bico não. Pô, a hora que tu vier pros baile, a hora que tu vier pros baile castatinho, eu vou botar uns coroa na tua fita aqui, ó, pra te acelerar aqui, ó. Ah, tá aí tudo bem. Aí eu aceito. Nossa, que barulho, hein, bosta? Você precisa fazer barulho? Eu ensinei a beber dessa forma, não, bosta. Eu te dei educação, menino. Beber drinks, é, tem que saber ter estilo também, né? Ah, que nojo, bosta. Ó, dedinho. Tá vendo esse barulho de borbolha de baba aqui no meu bônus? Próxima pergunta aí, Terras. Aproveitando a deixa da Valurdes, o 85bits pergunta, quantas vezes a senhora já foi presa? Olha, eu fui presa 47 vezes, mas foi tudo injustamente, entendeu? Foi tudo injustiça. Uma vez era porque eu tava fumando uma maconha na rua e não podia, na porta da escola que eu tava esperando pra pegar o bolsa, entendeu? Outra vez foi naquela época que o bolsa se meteu lá na época da, né, do lápis de ouro lá, que você se meteu naquela confusão, né? É, vó, mas o teu maior envolvimento com o crime é o comando da vovó, né? É, o comando da vovó, né? Que era uma organização. Que se tornou uma grande facção nos presídios, né? E ajudou até, de certa forma, a criar regras nos presídios que antes só tinha café com leite e agora tem achocolatado. Graças a quem? Ó, Valurdes. E biscoitos são servidos todo dia às seis horas da tarde. Isso tudo foi o quê? Estatuto da Valurdes no comando da vovó. E aí começou a decretar os caras e ela saiu da facção, uma das poucas minas, uma das fundadoras do comando da vovó, saiu e hoje leva uma vida tranquila. A única coisa que ela ainda é emitida na contravenção é jogo do bicho e bingo, né, vó? Bingo toda quinta-feira. Inclusive, tá acontecendo agora. Se eu pudesse sair mais cedo, eu ainda pego o finalzinho do bingo. Vó foi anotadora do bicho também, né, vó? Eu fui, né, tinha que trabalhar pra sustentar você, né, porque você comia só a quantidade de chocolate que eu tinha que comprar. Neston. Neston você também gostava, papinha de Neston, de farinha láctea, tudo que era papa você gostava. É, gostava. Leite condensado. Leite condensado. Nossa, comia latas de leite condensado por mês. Nossa, maionese. Maionese. Hellmann's. Ele gostava de maionese, tudo ele botava maionese. Ou era na batata, até no alface ele botava maionese. Colocava maionese até nos doces. O bicho era porco demais. Aí, esquentar, nunca pensou em um drink com maionese? Um gin maionese? Sei lá, um maio gin? Nossa, hein, mano? Que da hora um maio gin, hein, mano? Ó, puta, meu. Eu no brainstorm, eu, vou te falar, eu destruo, meu. Sou bem cabuloso no brainstorm, hein, meu? Me colocaram um pitch de vendas, assim, pra criar um produto novo, assim, maio... Olha, maio gin, meu. Puta ideia foda, meu. Não, segui, segui. Mais pergunta aí? Tem, tem sim. A Yasmin mandou um pix de 4,20 e pergunta. A vó Lourdes, será que esse pix é suficiente pra te levar pra tomar um banho de sol, trago café ou bolo pra sua cela? Olha, 20 reais? 4,20. 4,20? Se tiver mais alguma coisa junto com 4,20, de repente a gente pode marcar 4,20 e eu vou com você, mas o sol vai estar bem fraquinho nessa hora. Mas a brisa vai estar boa. A brisa vai estar boa e eu vou com você. Pode me chamar. Vai lá em casa. Eu entendi. Fiz até um trocadilho, se vocês perceberam. Pega o meu contato com a produção aqui. Eu vou com você com certeza. Vamos lá, tem mais perguntas aí. O valor diz. O Jonas mandou 10 reais e pergunta se você já ganhou uma Uzi de prêmio no Bingo. Olha, a Uzi eu ganhei do... Do James Brown, né? Foi quem te deu. James Brown? Como é que você sabe, hein? Eu sei. Essa história é famosa. É porque, na verdade, eu tive um caso com o James Brown, né? Na época que eu trabalhei naquela casa grande, o Madison Square Garden, né? Eu trabalhei. Eu era faxineira na época, né? Eu fazia limpeza lá. Eu não tinha condições. Mas na época que eu morei, dois meses nos Estados Unidos. Eu trabalhei lá. E o James Brown, ele me viu limpando e me chamou, né? Pra jantar com ele. Eu jantei. Foi super legal. A gente saiu. Depois foi numa boate. Né? Transamos também. Não precisa entrar nos detalhes. Da transa. De como... Só que ele broxou que ele tava bêbado. Tava muito bêbado. Ele era muito doido na época. Ele era, né? Era muito doido. Mas aí foi isso, né? Eu conheci ele. Foi maravilhoso.